Na faixa de Gaza, vejam aí, imagem ao vivo, atenção, 10 horas 24 minutos, temos um registro de uma explosão e mais uma agora. Vocês perceberam ali? Mais uma explosão no território da faixa de Gaza. É a contra-ofensiva dos israelenses após o início dos ataques terroristas pelo grupo do Hamas. Eles que começaram todo esse ataque há quase 20 dias, no dia 7 de outubro, e agora tem havido cada vez mais a todo momento essa contra-ofensiva do território israelense. Inclusive, minha gente, atenção, hoje tem mais uma reunião importante do Conselho de Segurança da ONU. Nós acompanhamos ontem uma reunião que foi bastante dura, com muitas, muitas críticas pela liderança de Israel em relação ao posicionamento da ONU. Muitas críticas também pela liderança do Estado da Palestina, o líder que integra o Conselho de Segurança da ONU. Também ouvimos Antônio Guterres fazendo críticas a algumas atitudes de Israel e, por causa disso, tem havido muita discussão em cima dessas proposições da ONU. Aquele texto proposto pelo Brasil, que não passou adiante, agora tem havido uma tentativa de como é que nós vamos ou adaptar as palavras, ou fazer uma construção que possa avançar aqui, principalmente com alguns posicionamentos dos Estados Unidos, que se opuseram às ideias, dizendo que não havia a defesa para que Israel pudesse se defender dos ataques do grupo extremista. Tem fim, daqui a pouco tem essa reunião no Conselho de Segurança da ONU com votação. E está aí, mais uma vez, essa imagem agora ao vivo, em 10 horas e 26 minutos. Nós estamos seis horas atrás do horário local israelense. Vocês acompanham a faixa de Gaza. Os israelenses têm feito os maiores ataques dessa contra-ofensiva, essa resposta ao Hamas, mais na região norte da faixa de Gaza. E eles também já emitiram diferentes alertas para que os habitantes, os palestinos que estão nessa região norte de Gaza, saiam de suas casas e se abriguem em outros locais. Seria uma espécie ali de mandar um sinal, ó, se protejam porque nós estamos atacando. Só que, o que tem acontecido? Os acampamentos estão lotados, os acampamentos fornecidos pela ONU estão lotados, você não tem mais onde abrigar gente, são milhares de pessoas que deixam para trás. Tudo aquilo que adquirem ao longo de uma vida, você tem que deixar dentro da sua casa. Você pega criança, idosos, gestantes e tenta se deslocar muitos quilômetros até um local que seja ali minimamente seguro. A passagem humanitária de Rafá, houve a liberação, atualizando aqui para vocês, de algumas entradas de caminhões com mantimentos, porém, a passagem de pessoas não foi autorizada. Então, quem está dentro do território de Gaza, que é esse local que você vê agora o bombardeio, e tenta sair de Gaza, por enquanto, não existe essa autorização. A ONU estima que sejam necessários, por dia, pelo menos 100 caminhões com mantimentos. Porém, nós vimos em 4, 5 dias, um total de 50 caminhões entrando no território de Gaza. Então, é muito abaixo daquilo que é esperado ou, ao menos, justificado pelas autoridades. Os hospitais que estão sem suprimentos, sofrendo com a falta, por exemplo, de combustível, para que possa gerar energia e não ter de desligar incubadoras com nenéns recém-nascidos. Você tem também nenéns recém-nascidos que já não têm mais a família. São, enfim, retratos tenebrosos. Tenebrosos.